Olá, nesse vídeo eu vou falar pra você como parar de se vitimizar o tempo todo. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de uma roda gigante aqui no parque Fujikyu Highlands, perto de Tóquio, no Japão, em frente ao Monte Fuji. E resolvi fazer mais um videozinho aqui pra te ajudar a superar essa questão da vitimização constante na sua vida. Então, como que funciona? Isso provavelmente você já se pegou em vários momentos da sua vida se vitimizando, porque esse é um dos maiores autossabotadores que as pessoas carregam com si. Aquela vozinha interna que te impede de ir além, que vai te puxando pra baixo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas frases que essa vozinha deve estar te falando aí dentro e como que você pode fazer pra superá-las. Uma delas é não consigo. Quem te disse que você não consegue? Isso é só uma crença sua. Vai lá e faz, tenta. Isso é impossível. Isso é impossível até alguém ir lá e fazer. Voar era impossível, chegar até a lua era impossível. Então não vem com essa desculpa de que as coisas são impossíveis. Eu preciso fazer aquilo, eu devo fazer isso. Na verdade, ninguém é obrigado a fazer nada. É sempre uma opção sua o que você deve fazer na sua vida. E se eu falhar? Se você falhar, vai lá e aprende com o fracasso, porque é a melhor forma de você crescer na sua vida. Ah, mas a culpa é dele, a culpa é dela. Seja protagonista da sua vida. Não bote a culpa nos outros, mas assuma a responsabilidade daquilo que está acontecendo com você e no seu contexto. Eu já tentei, não deu certo. Quantas vezes você realmente tentou? Será que não desistiu tão cedo? Você realmente praticou várias vezes e continuou tentando com resiliência? Lembre-se daquela regra das 10 mil horas, que você precisa desenvolver pelo menos 10 mil horas dominando e praticando, treinando o assunto para masterizá-lo. Usar palavras como nunca, sempre, isso não tem regra. A vida não é tão racional dessa forma. Há muitas exceções, há muitos contextos diferenciados. Então não crie regras para tudo. Eu não sou bom o suficiente. Quem te disse isso? Isso é a mesma coisa, uma vozinha interna te impedindo aí de ganhar confiança de fazer o que você acredita que não é bom o suficiente. Treine, pratique, vai ver como você não vai ficar bom. Ah, mas é fácil para você, Ian, que já vivenciou tudo isso. Ou é fácil para fulano que já nasceu com dinheiro. Ou é fácil para ciclano que nasceu nas condições legais. Não fique apontando para os outros se foi fácil ou não. Você não sabe o que aconteceu no contexto de cada um, mas assuma também aí nesse momento o protagonismo, a responsabilidade para você editar as suas próprias regras. Ah, mas é muito tarde. Não é nada tarde. O quanto antes você iniciar, mais tempo você vai ter dedicado aí um projeto ou algo que faça sentido na sua vida. Então o tarde é relativo. O quanto antes, isso sim que é melhor. Enfim, poderia ficar aqui o dia inteiro só falando desculpas e frases e auto-sabotagens que você deve vivenciar aí, talvez no seu dia a dia, ou já deve ter vivenciado. Mas para resumir, você deve assumir responsabilidade e protagonismo da sua vida, das suas decisões e não ficar culpabilizando os outros, seja pessoas, seja o contexto, seja acontecimentos. Lembre-se que tudo são fatos e como você interpreta e como você se posiciona em relação a esses fatos só depende de você. E é isso. Espero que tenha curtido essa mensagem aí sobre como você deve deixar de se vitimizar no seu dia a dia. Espero que tenha conectado aí com você. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental para a gente trocar uma ideia bem maneira sobre como você pode modelar o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima.